Olá meus anjos, bem-vindos ao canal Cícero Alencar, tudo bem com vocês? Olha gente, eu vim trazer hoje mais uma traminha pra vocês, é uma trama que deve ter em vários canais, é esse modelo aqui que eu achei lindo, tá? É uma trama que as meninas pediram pra fazer, pediram pra fazer simples, mas eu vim trazer com ela dupla assim, eu sei que tem outros canais, mas eu vim trazer com uma ótima sugestão para final de ano, é só você combinar o branco ou o perolado com o dourado ou com o amarelo, que fica uma ótima sugestão pra final de ano. Então eu quis trazer, ó, eu fiz fazer dessa forma e trazer pra vocês hoje. É uma trama que fica lindíssima pra você colocar no branco, ó, fazer um chinelo branco ou até mesmo fazer num chinelo dourado, ela fica muito bonita. Até mesmo pra mim as rasteirinhas ela fica linda, olha que linda você colocar, se você quiser colocar numa rasteirinha, ó, você coloca assim, de um lado simples e do outro lado mais ela dupla que fica maravilhosa. Então essa é a sugestão que eu vim trazer pra vocês hoje, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar aí o seu comentário. E se você é novo no meu canal, não esqueça, gente, de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Nessa trama aqui eu usei apenas pérola número 8 perolada e a pérola número 3 dourada, ok? Todos esses materiais você encontra com os meus fornecedores, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link deles, pra que vocês possam adquirir materiais de qualidade, havaianas, pérolas, manta de estrais e muitos outros materiais. Entre em contato com eles, fala com eles, diz que o Cícero indicou e que eles vão atender vocês muito bem. Vamos lá, gente, então aprender esse lindo passo a passo de hoje, bora! Olha, meus anjos, pra gente começar, eu coloquei aqui na minha linha 4 pérolas número 8 e 4 pérolas número 3 dourada. E aí nós vamos dar aqueles 3 nozinhos, ó, pra formar a nossa cabecinha de Mickey. Eu dei o meu primeiro nó, ó, aí eu dou aquelas 3 laçadinhas antes de dar o segundo nó, uma... 1, 2, 3, puxo, isso eu tenho feito nos últimos vídeos, esse procedimento. Aí aperto e venho dar o meu terceiro nozinho, ó, dou o terceiro nozinho e aperto. Formando assim a cabecinha de Mickey famosa, corto, ó, deixo sempre uma pontinha a mais e vou agora esconder essa linha dentro dessa pérola número 8 aqui, ó. Ó, puxo, escondi, certo? Ela fica desse jeito aqui. O procedimento que nós vamos fazer agora nessa cabecinha de Mickey é uma que a gente já fez, inclusive, no último vídeo. Só que a única diferença é que aqui nós vamos dar um efeito diferente. Eu vou passar... Minha linha tá saindo aqui da 8, ó. Eu vou entrar na número 3 aqui, ó. E vou colocar 3 pérolas número 3, ok? E passo dentro e venho, volto por dentro dessa pérola número 3 aqui, ó. Ó, já saindo na 8. Puxo. E ela vai fazer esse biquinho aqui, ó. Essa cabecinha de Mickey aqui, certo? Entro na próxima 3, ó. E faço a mesma coisa. Coloco mais 3 e volto por dentro dela. Coloco 3 e volto por dentro dela. Já passo por dentro. Posso até já passar por dentro da 8 e da 3 lá da frente, ó. A gente já fez esse procedimento esses dias, ó. E ela vai ficando assim, ó. Vou fazer nas outras duas a mesma coisa, certo? Coloco 3 pérolas número 3 e volto por dentro dela, ó. De modo que os 4 cantos fiquem iguais, certo? Ó, já fiz em 3. Agora, vou só fazer na última pra gente continuar. Pronto, meus anjos, ó. Já fiz nas 4. E eu terminei e fiquei assim. Muito parecido com o que a gente fez na trama anterior. O que é que eu vou fazer agora, ó? Tô saindo aqui da 3. Vou subir dentro dessas duas 3 pra sair aqui na ponta, ó. Ok? Ó. Saí aqui na ponta dessa número 3. Agora, eu vou fazer... A partir daqui, eu vou fazer uma cabecinha de Mickey igual a essa daqui. Então, pra eu fazer essa cabecinha de Mickey do centro, eu preciso de 4 número 3 e de 4 número 8. Já tem uma 3 aqui. O que é que eu vou fazer? Vou colocar essa sequência a partir de então. Já tem uma 3, eu coloco uma 8. Outra 3. Outra 8. Outra 3. Outra 8. Outra 3. Opa. E outra 8. Por quê? Porque eu preciso ter essa sequência aqui. Ó. Pronto. Eu preciso dessa sequência aqui, ó. 4 número 8 e 4 número 3. E volto por dentro dessa número 3 aqui. E puxo. Ó. Vai ficar assim. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou preencher aonde tem uma pérola 3. Vou colocar essas três número 3 pra formar as cabecinhas de Mickey. Então, pra ficar mais seguro e mais fácil de fazer, eu vou dar uma volta por dentro dessas pérolas até chegar nessa daqui. Assim, ó. Passo dentro dessa 8. Opa. Ó o foco. Ó. Dessa 8, dessa 3. Volto por dentro dessa 3, dessa 8 e saio nessa 3 aqui, ó. Certo? Opa. Vou puxar. Minha linha tá querendo enganchar aqui. Deixa eu desenganchar aqui, gente. Pronto. Já desenganchei minha linha. Tô saindo aqui nessa pérola número 3, ó. Aí, eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz antes. Eu vou colocar três pérolas número 3 e voltar aqui por dentro, ó. Formando a cabecinha de Mickey, certo? Ó. Formando isso daqui. Volto por dentro dessa 8 e dessa 3. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Passo por dentro da 8. Por dentro da 3. Ó. Opa. Voou. E faço o mesmo procedimento. Coloco mais três pérolas número 3. Opa. Essa aqui tá entupida. Ó. Número 3. Formando a cabecinha de Mickey. Certo? E saio aqui na ponta. E aqui eu faço uma outra cabecinha de Mickey com 3 pérolas. E volto por dentro da 3. E fiz a segunda. Volto por dentro de duas e saio lá na ponta para dar continuidade. E aí, eu já tenho, ó. Duas dessa daqui. Para continuar, é só fazer a mesma coisa. Vou repetir mais uma vez só para vocês entenderem. Depois que eu saio nessa 3 aqui, eu sempre vou colocar uma 8. Uma 3. Outra 8. Ó. Vou colocando essa sequência aqui. Outra 3. Outra 8. Outra 8. Opa. Saiu daqui. Pulou. Ó. Outra 3. E outra 8. Pronto. Vou colocar essa sequência aqui, ó. Sempre. Para começar uma nova. E volto aqui por dentro. Certo? Ó. Para eu fazer a minha terceira. Agora, dou uma volta por dentro de todas. Para poder ficar mais firme. Para poder eu trabalhar. Ó. E saio nessa daqui do lado. Estou fazendo duas vezes para se alguém tiver dúvida. Ó. Saio aqui do lado. Ó. E agora é só fazer a cabecinha de Mickey com as 3 pérolas em todos os cantos aonde tem apenas uma pérola. Coloco 3. E passo. Volto por dentro da 3. Ó. Saio na 8. Já entro aqui na 3. Aqui eu não preciso fazer porque já tem. Certo? Eu puxo. Volto por dentro da 8. E saio na 3 aqui da frente. Ó. E aqui é só continuar. Colocando 3 pérolas. Número 3. Fazendo a cabecinha de Mickey. Ó. E volto aqui por dentro. Já fiz 3. Já fiz 3. Praticamente. Né? Ó. Aqui eu faço a minha última. Dessa florzinha aqui. pra dar continuidade. E pra dar continuidade. Até fazer a quantidade que você precisa pra fazer o seu chinelo. Que vai depender do tamanho que você vai fazer aí. Certo? Pronto. Fiz a terceira. Já subo aqui por dentro das duas pra sair lá na ponta. Ó. Eu já fiz 3. Pra trama que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou fazer 7 dessa daqui. Ok? Eu vou trazer já as 7 prontas pra gente dar continuidade. Ok? Pronto, meus anjos. Ó. Já fiz as 7. Ó. E saí aqui. Ó. Né? Fiz a última cabecinha de Mickey aqui na minha sétima. Agora eu preciso fazer a voltinha. Pra fazer a voltinha. Eu vou começar a fazer dessa ponta aqui. Porque eu quero puxar pra cá, ó. Certo? Então eu tô saindo aqui dessa... Ó. Tô saindo aqui da pérola 3. Vou entrar na 8. Ó. Vou entrar na 8 aqui. Descendo. Passo dentro dessa 3 aqui, ó. Nessa 3 aqui. Puxo. E subo nessas duas pérola número 3 aqui, ó. Subo nessas duas aqui. Saindo nessa ponta. Aqui, ó. Vai ser o meio da minha trama. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo aquilo que a gente já vinha fazendo desse lado. Eu vou colocar aquela mesma sequência. E qual é a sequência? Essa daqui, ó. 4 pérolas número 8. 3 pérolas número 3. E essa aqui já tá aqui. Eu entro aqui na 3. E, ó. Vou fazer a primeira desse outro lado. Continuo com o mesmo procedimento que eu vinha fazendo. Para ficar firme e melhor de trabalhar, eu passo por dentro de todas elas. Até sair na 3 aqui do lado. Ó. Certo? Ok. Ó. Aqui do lado. E coloco as 3 pérolas número 3. Volto por dentro da 3. E já entro na 8. Fazendo a cabecinha de Mickey. Ó. Vou fazer só essa porque... É... Para mostrar para vocês a viradinha. Mas isso aqui vocês já sabem fazer. A gente já fez juntos. Ó. Coloco mais 3 aqui. Passo dentro da 3. Né? Volto. Ó. Ó. E entro aqui nessa 3 aqui. Certo? E faço aqui mais uma cabecinha de Mickey. E aí nós vamos ter a nossa viradinha pronta. Certo? Ó. Certo? Ó. E subo nas duas aqui. Saindo lá na ponta para dar continuidade. Pronto. Já fiz a minha viradinha. Ó. A viradinha já está pronta aqui. Ela vai ficar desse jeito. Aqui eu fiz 7. Aqui você vai fazer o tamanho que você desejar. Se for havaiana, geralmente você faz um pouco menor. Então, talvez 6. Eu vou fazer tudo igual. Tá? Vou fazer 7 e 7. Então, é só você continuar fazendo esse procedimento até dar o tamanho da sua trama. Eu vou adiantar e volto com ela já pronta para a gente ir para o segundo passo. Ok? Olha, meus anjos. Eu já fiz aí 7 desse lado. Ó. E já está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Está vendo? Se você quiser, você pode só fazer o arremate e deixar a trama desse jeito. Também já é uma forma de fazer. Ela já está prontinha. Se você quiser parar por aí. Só que eu vim trazer um diferencial nessa trama para vocês. Eu quero fazer esse lado aqui. O lado de fora da trama eu quero fazer duplo. Ok? Então, nós vamos fazer outra dessa aqui nesse lado. Tá? Porque vai ficar só de um lado da havaiana. Eu estou saindo aqui nessa 3. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Eu estou saindo aqui dessa 3. Eu vou entrar nessa 8. Ó. Vou passar nessa 3 aqui do lado. Ok? Ó. E vou sair nessa... Entrar nessas duas aqui para trabalhar nessa ponta. Ó. Vou subir aqui. E vou trabalhar nessa ponta aqui. Ok? Ó. Nós vamos trabalhar a partir daqui subindo. A gente já aprendeu que quando estou nessa ponta eu preciso fazer aquela sequência. 4 pérolas número 8 e 4 pérolas número 3. Já tem uma 3 aqui. Eu vou colocar aquela sequência. Já coloquei a sequência aqui, ó. E aí eu vou entrar dentro da 3. Ó. E aí o que aconteceu? Ó. Eu fiz isso daqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as 3 pérolas em cada lado. Vou fazer esse detalhe aqui, ó. Detalhe aqui. Como a gente já fez. Então, eu estou saindo aqui da 3. Passo na 8. E saio até essa 3 aqui para fazer a minha cabecinha de Mickey com as 3 pérolas número 3. Ó. E vou fazer... Ó. Certo? E vou fazer nessa e nessa daqui e volto. Olha, meus anjos. Já fiz aqui. Então, estou saindo aqui nessa 3. O que é que nós vamos fazer? Aquela mesma sequência. Só que agora tem um detalhe. Porque aqui já tem pérola aqui. Ok? O que é que nós vamos fazer, ó. Estou saindo aqui da 3. Eu vou colocar uma pérola número 8. Vou colocar uma pérola número 3. Ó. Vou colocar uma pérola número 3. Vou colocar outra pérola número 8. Outra pérola número 8. Outra pérola número 3. Certo? Outra 8. Ó. Aí eu vou pegar essa pérola... Ó. Vou pegar essa pérola número 3 daqui, ó. Certo? Ó. Veja o que é que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei 3 pérolas número 8. E aqui já tem uma, duas, três pérolas número 3. Passei por dentro dessa 3 aqui, ó. Agora eu coloco uma 8. Eu vou colocar uma 8 nesse espaço aqui, ó. Preenchendo. Tá vendo aqui, ó. Ok? E subo por dentro dessa 3 aqui de onde eu comecei, ó. Essa 3 aqui, certo? Ó. E aí eu puxo. E aí eu puxo. E aí o que é que vai acontecer, ó. Eu formei o segundo aqui. Ó. Tá vendo? Preenchi. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó. Aí eu vou subir. Tô saindo aqui da 3, né? Vou subir e vou fazer as minhas cabecinhas de Mickey. Certo? Deixa eu puxar assim que fica melhor. Pra mostrar pra vocês, ó. Depois que eu fiz lá, eu vou fazer as cabecinhas de Mickey aí e dar continuidade. E o procedimento vai ser esse até o final. Certo? Mas eu vou fazer mais uma vez. Vou colocar aqui, fazer as cabecinhas de Mickey. Certo? Ó. Vou preencher aqui. Certo? No caso, só vou fazer duas, né? Porque essas duas já estão prontas. Então, vou fazer essa e vou fazer essa outra e volto. Pra gente fazer esse procedimento mais uma vez. Pra não ficar com dúvida. Olha, gente. Aí fica assim. De novo. Vou repetir aquele mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Que isso você vai fazer até o fim. Menos no último que eu venho dar uma dica pra vocês. Ó. Eu coloco uma 8. Uma 3. Outra 8. Outra 3. Certo? E outra 8. Nesse procedimento aqui, ó. Eu coloco sempre assim, ó. 3, 8. Tá? Já tem uma 3 aqui, mais 2. Aí eu entro nessa daqui, ó. Nessa daqui, ó. Que tá solta. Tá vendo, ó. Eu vou entrar nessa, ó. Pra encaixar. Certo? Aí fica esse espaço vazio. Esse espaço vazio, eu coloco uma 8. Ó. Tá vendo aqui, ó. Eu coloco uma 8 aí. E entro onde? E eu entro dentro dessa daqui, ó. De onde eu comecei. Ó. Certo? E puxo. E ela vai formar isso daqui, ó. Vai formar a cabecinha de Mickey pronta pra poder fazer as cabecinhas de Mickey nas laterais. Subo. Saio aqui na 3, ó. E é só fazer a cabecinha de Mickey. Faço esse procedimento até o final. Só que na última, tem uma pequena diferença que eu venho mostrar pra vocês. Então, ó. Faço isso aqui, ó. Continuo fazendo isso, ó. Preenchendo até o final. Então, você continua fazendo esse procedimento até chegar no último. Vou trazer aqui o último pra mostrar pra vocês como é que faz. Olha, meus anjos. Depois que você faz uma, duas, três, quatro, cinco. Aí é a hora que vai chegar aqui pra ir fechando. Nessa hora aqui, aí você vai ter que colocar esse seguinte esquema. Já deixei até as pérolas aqui pra facilitar. Tô saindo aqui na pérola número três, ó. Na número três. O que é que eu vou fazer agora? Ó. Eu tô saindo aqui, ó. Então, agora eu vou ter que preencher. Como eu tô saindo desse lado aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pérola número oito. Deixa eu puxar pra cá. Ó. Uma pérola número oito. E vou entrar nessa pérola número três aqui, ó. Certo? Ó. Vou colocar aqui, certo? Aí eu coloco outra pérola número oito. Ó. Outra pérola número oito. E passo dentro dessa cabecinha de Mickey aqui, ó. Ó. Certo? E eu vou unindo, ó. Tão percebendo aí, ó. Agora, como já tem uma número três aqui, eu coloco outra número oito. Certo? Coloco uma número três. Ó. E coloco outra número oito pra fechar. Então, veja o que é que eu fiz aqui, ó. Depois que eu saí dessa três aqui, eu coloquei uma oito. Passei dentro dessa pérola número três aqui da ponta. Coloquei outra oito. Passei dentro dessa número três aqui. Coloquei uma oito, uma três e uma oito. E eu vou entrar onde? Vou entrar aqui aonde eu comecei, ó. Vou entrar aqui nessa três e nessa oito. E vou fechar. E, ó. Veja. Eu fechei a minha trama aqui. Certo? O que é que eu preciso fazer aqui, ó. Eu já tenho uma cabecinha de Mickey aqui, outra aqui, outra aqui. Só preciso fazer essa daqui pra gente fechar a nossa trama. Então, eu vou percorrer esse caminho aqui. Ó. Com a minha linha. Passar aí naquela ponta. E a gente fazer a cabecinha de Mickey e finalizar a nossa trama. Ok? E vai ficar lindão a trama pra final de ano. Pronto, ó. Só falta, então, colocar três pérolas aí pra gente finalizar a nossa trama de pérolas pra o final de ano. E é uma ótima sugestão, ó. Opa. Pronto. Ó. Fechei. E aí, pronto. Tá fechada a minha trama. Vou percorrer aqui. Andar um pouquinho pra poder eu fazer o meu arremate. Deixa eu ver onde eu vou querer fazer esse arremate. Vou fazer aqui mesmo porque eu não vou costurar nessa pérola aqui. Então, aqui eu dou as três laçadinhas. Uma. Duas. Três. Aí, escondo o meu nozinho aqui, ó. E dou mais um nozinho aqui por segurança. pérolas. E aí, eu corto. Ó. E a nossa trama ficou pronta. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. E a nossa trama de pérolas ficou pronta. Gente, ó. Diga aí se não ficou uma lindeza. Ó. Agora, é só você aplicar no seu chinelo e vai ficar lindo de viver. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de curtir, de compartilhar e deixar aí o seu comentário bem legal. E se você é novo no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações e bons trabalhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.